Olá, Produtor Rural. Meu nome é Henrique Damasio. Vamos aqui hoje passar um pouco das recentes alterações em relação à fiscalização ambiental no nosso estado. Ocorreram algumas alterações e a gente achou importante estar comunicando a vocês, principalmente na apresentação da defesa, caso vocês sejam autuados ou sejam fiscalizados pelo órgão ambiental. E para isso, vamos contar com a doutora Ana Luíza, que fará um breve relato dessas alterações. Você sabe o que fazer ao receber a notificação de um auto de infração ambiental? Você, Produtor, tem um prazo de 20 dias corridos para pagar o valor da multa ou apresentar uma defesa administrativa contra a autuação. Se for apresentar uma defesa, fique atento a dois pontos, o valor da multa e a autoridade que lavrou o auto de infração. Sobre o valor da multa, ela estará estipulada em um FENG, Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais, que é uma forma do estado calcular a multa. Para você saber o valor em reais, basta multiplicar o valor da multa com o valor do FENG. No ano de 2023, por exemplo, o valor de um FENG equivale a R$ 5,04. Quanto à autoridade que lavrou o auto de infração, se ele tiver sido lavrado por um agente conveniado da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e o valor da multa for menor que 60.503,38 FENG, a defesa administrativa deverá ser endereçada ao chefe da Unidade de Regularização Ambiental. Mas se o valor da multa for menor que 60.503,38 FENG, mas tiver sido lavrado por um servidor credenciado da SEMAD, a defesa deverá ser endereçada ao superintendente de controle processual. Além disso, independentemente da autoridade que lavrou o auto de infração, se o valor da multa for maior que 60.503,38 FENG, a defesa administrativa deverá ser endereçada ao subsecretário de regularização ambiental. Após a decisão referente a essa defesa administrativa apresentada, ainda caberá recurso. Então, pessoal, como vocês observaram, é muito importante ficar atento se foi técnicos da SEMAD que fiscalizaram vocês ou se foi a Polícia Ambiental Militar. Para mais informações, entre em contato com a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais através do site www.faeng.org.br. Estamos à disposição para ajudá-los. Conte com a gente! Legenda Adriana Zanotto